Imagina a cena, você sem telefone, carro ou internet, sentado horas a fio em um laboratório investigando seres microscópicos que podem desencadear epidemias de consequência inimagináveis. Ao mesmo tempo, imagina ser chamado para várias autópsias enquanto lida com bactérias pouco conhecidas. Tudo isso em um só dia. Essa era a rotina de Aldolfo Lutz. Considerado o pai da medicina tropical e da zoologia médica, esse inquieto brasileiro foi um dos responsáveis por não deixar o Brasil viver as sombras frente a doenças de todo tipo. Febre amarela, tifo, peste bubônica, parasitoses e tantas outras ligadas a micróbios. Eu tenho para mim que a gente estaria antes da Idade Média, hoje, se eles não tivessem tomado o pulso e ido em frente. Com certeza. Uma das grandes mágoas deles todos, principalmente do Adolfo Lutz, que era irascível nessas coisas, foi o seguinte, os médicos paulistanos, os quatrocentões, eles nunca acreditaram nos diagnósticos do Adolfo Lutz. Hoje, em plena pandemia da Covid-19, é impossível não lembrar do trabalho de Adolfo Lutz, nascido há 165 anos, em 18 de dezembro de 1855. E ele morreu há 80 anos. O exemplo de paixão pela ciência é um legado para os pesquisadores que hoje buscam a saída para a pandemia. Ele era um professor, sem dúvida nenhuma, ele tinha uma característica de uma maestria tremenda, mas ele era um homem de laboratório, é um pesquisador, ele gostava de estudar, ele tinha essa paixão pelo estudo, pela, enfim, prática laboratorial mesmo. Adolfo Lutz é filho de uma tradicional família suíça. Ele nasceu no Brasil, mas logo voltou com a família para Berna, na Suíça, onde ficou até se formar médico. Recebeu o título de doutor em medicina, frequentou diversas universidades europeias, até que, em 1881, retornou ao Brasil para se juntar à sua família. No Brasil, começou como clínico, mostrando sua habilidade para diagnósticos, mas logo se dedicou à medicina experimental e também à veterinária. Foi pioneiro no campo da eumentologia, em português, claro, o estudo dos vermes. Pode-se dizer que a formação sólida de Adolfo Lutz e a sua versatilidade o colocavam como uma pessoa pouco tolerante ao conservadorismo médico da época. A paciência para ser político, como o Emílio Ribas tinha. Essa capacidade de negociar, de acordo, etc. Lutz começava a falar bobagem na frente inteira, etc. E começava até mais. Referenciado pelo cientista francês Louis Pasteur, foi nomeado para ser vice-diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo, que atualmente se chama Instituto Adolfo Lutz. Logo assumiu a diretoria e fez um trabalho de consequências sanitárias que repercutem nos dias de hoje. Ele ficou no Instituto entre 1893 e 1908. Depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde atuou na Fundação Oswaldo Cruz. Sua história no Rio de Janeiro é um capítulo à parte na trajetória de Adolfo Lutz, que morreu com quase 85 anos, cego e fascinado por catalogar anfíbios. Antes de atuar no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, Lutz vivenciou uma São Paulo em um período de intensa imigração, principalmente por meio do Porto de Santos. Ao lado de outros médicos bacteriologistas, foi capaz de identificar e controlar um surto de peste bubônica, antes que se tornasse uma epidemia de proporções tão significativas como eram as de febre amarela em São Paulo ou a de cólera no Rio de Janeiro. Por falar em febre amarela, tem uma passagem curiosa do Adolfo Lutz em relação à investigação e identificação do Aedes aegypti como transmissor da doença. Ficou em Campinas por dois meses investigando a epidemia. Nesse tempo todo, usou um mosquiteiro para se proteger das picadas do mosquito. Foi um dos surtos de febre amarela mais severos que ocorreram e o Adolfo Lutz certamente já devia ter algum tipo de sacação de que era através do mosquito. Sua filha, Berta Lutz, acompanhou a trajetória do pai tentando preservar a sua memória para a posteridade. A melhor pessoa que define Adolfo Lutz é a própria filha dele, a Berta. Numa entrevista, falando sobre o pai, ela comenta meu pai era médico de profissão, mas era um naturalista de coração. Berta destacou-se como bióloga e feminista. Ela merece um roteiro só para ela. Tragicamente, os originais de Lutz e muito do material produzido por Berta quando atuavam no Instituto Oswaldo Cruz, se perderam em meio ao fogo do Museu Nacional, em 2018. E aí ela levou para o Museu Nacional essas coleções, algumas coleções, e aproveitou, aproveitou não, levou toda a documentação. Quer dizer, todo o registro documental do pai, os trabalhos originais, as cartas, tudo, tudo, tudo. O pesquisador do poste, o Adolfo Lutz, ele foi para o laboratório. Agora, você imagina, num laboratório que não trabalhava exatamente com o Adolfo Lutz, ficavam aqueles arquivos lá, estacionados, com toda aquela documentação extremamente levante, que ninguém tinha acesso. Estava ali, né? Com desenhos originais que, infelizmente, foi tudo perdido agora com o incêndio do Museu Nacional. Isso é uma grande coisa. Há muito material produzido sobre Adolfo Lutz que foi preservado digitalmente. Também há muitos causos e questões em aberto. Afinal, como definem os pesquisadores, Lutz levava tudo o que descobria para o laboratório, até conseguir uma resposta. Ele sabia que tudo o que descobriria poderia salvar incontáveis vidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto